Voltamos com o resultado final das eleições 2020 desse segundo turno. Com 100% das urnas apuradas, Santa Maria reelegeu o atual prefeito Jorge Poçobon. Ele irá comandar a cidade pelos próximos quatro anos. O resultado ficou da seguinte forma, Jorge Poçobon do PSDB com 57,29% dos votos e Sérgio Sequim do PP com 42,71%. Os votos brancos foram 4,84%, os nulos 5,66%. O total de votos válidos foram 89,50%. Mas algumas pessoas não conseguiram votar no primeiro e no segundo turno, teve uma alta abstenção nessas eleições. Clarissa, quem não conseguiu votar, como deve proceder? Sim, segundo a informação da própria Justiça Eleitoral, o eleitor que não compareceu à urna tem até 60 dias para justificar. E como que ele faz isso? Ele pode usar o e-título pelo sistema Justifica na internet ou entregar um requerimento no cartório eleitoral, justificando logicamente o porquê não pode comparecer a esse segundo turno. É importante, a justificativa para esse segundo turno não equivale ao primeiro turno. Se você não for no primeiro turno também tem que justificar. São duas eleições diferentes para fins de justificativa. Alguma das consequências para quem não justificar o voto? São várias. Entre elas, não consegue realizar o passaporte, nem o título eleitoral, não pode prestar concurso público, e se passou no concurso público, não consegue assumir. Então, são várias consequências para quem não justificar o voto. Então, dentro de 60 dias, procure fazer isso. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, desde o primeiro turno das eleições, nessa cobertura especial que nós planejamos com muito carinho para você. Agradecemos também ao trabalho colaborativo de toda a equipe da TV Câmara, que esteve empenhada para trazer informações para a comunidade. Nós lembramos que a diplomação dos vereadores eleitos, dos 21 vereadores eleitos, do prefeito e do vice-prefeito acontece no dia 17 de dezembro. Continue acompanhando as informações aqui na Câmara de Vereadores, no canal 18.2, TV Câmara Santa Maria.